Os ambientes intimistas adentraram o mundo corporativo. Hoje eles fazem parte na hora de você compor o seu ambiente, o seu escritório, a sua empresa. Por que? Você vai saber agora, aqui, na nossa entrevista com o Matheus, na D3, os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que traz todos os móveis deste ambiente lindíssimo. Eu estou aqui com o Matheus. Matheus, um prazer estar com você. Um prazer é tudo meu. Primeiramente, parabéns. Parabéns pela empresa, pelo business, pela pessoa que você é e pelo ambiente lindo. Obrigado. Na verdade, a gente tem que agradecer o pessoal da Castelo. Incrível o que eles fizeram conosco aqui, em questão de parceria, em questão da decoração com os ambientes nossos, todos projetados, juntamente com o pessoal da M&G Arquitetura. Então, assim, realmente só tenho a agradecer a MyB e o pessoal lá da Castelo. Agora, fala uma coisa pra mim, Matheus. Você ter um ambiente adequado pra receber os seus clientes faz diferença? Faz toda a diferença, né, Lelinha? Porque, na verdade, assim, o cliente hoje, quando ele vem aqui pra construir o sonho da casa dele, né? Quando ele vem na construção, ele vem não pra criar a construção em si, mas ele vem construir o sonho, né? Todo cliente, ele tem um sonho de ter a casa própria, principalmente o cliente de alto padrão, que é o que a gente mais atende aqui. E aí, esse cliente que ele tem o alto padrão, ele quer ter um café muito bem servido, né? Ele quer estar aqui num ambiente gostoso, climatizado, com som ambiente, né? Então, assim, faz toda a diferença no mundo corporativo. Você ter uma estrutura, como a gente tem aqui na D3, pra receber os clientes. Nada mais confortável do que estar sentado aqui num móvel, né? Curtindo isso aqui junto com a Castelo. Num ambiente bonito, bacana, né? Bom, você que mexe com construção, a D3 é uma construtora que constrói casas? Exatamente. A gente, assim, nosso foco são casas de alto padrão, né? Em diversos condomínios em Ribeirão, tais como Olhos d'Água, Os IPs, Alphaville, enfim. E a gente também faz algumas obras corporativas, tá? Eu tenho feito bastante obras comerciais, corporativas aqui na parte da região da Fiuza. Fiz na Carlos Consoni. Então, a gente tem bastante obra já pronta e também temos obras em execução. Bom, você que tem esse olhar, você é engenheiro, não é o arquiteto. O olhar muda, né, Matheus? Muda muito. Muda muito. Mas você ainda assim, na medida em que você vai construindo as casas, você começa a criar esse olhar da estética, né? Aquele esteta que consegue enxergar o belo. Porque a intenção, sempre numa obra, é trazer tudo que é funcional, mas toda a parte funcional com o quê? Com charme? Com toque, né? Um requinte. Eu brinco que é um pouquinho de enjoamento, né? A gente fala... Tem toda uma questão do arquiteto com o engenheiro, né? O engenheiro, ele vive numa caixa fechada, enquanto o arquiteto, ele vive em vigas em balanço. A gente brinca um pouco disso, né? Mas assim, com o passar desses 10 anos já da construtora, eu consigo já hoje ter um olhar um pouquinho mais crítico, um olhar um pouquinho mais voltado para essa parte estética, né? Então assim, eu acho que isso faz toda a diferença, não só aqui no ambiente da construtora, como nas casas que a gente acaba entregando dos nossos clientes. E é muito diferente um engenheiro do arquiteto? Na verdade, assim, eu brinco que são poucos engenheiros, assim como eu, Matheus, da D13, e alguns outros também de verão, que tem um pouco esse olhar diferente, esse olhar mais clínico e estético. Porque hoje em dia, assim, a gente vê essa parte muito do arquiteto, né? E tem muito aquele negócio, o arquiteto brinca o engenheiro comigo, todos os arquitetos se dão bem. Que bora! É, porque assim, eu sigo muito o projeto, a gente não mexe em nada, então assim... E como eu tenho um pouquinho desse enjoamento, vamos falar esse termo aqui, vamos usar esse termo, eles acabam, assim, tendo mais confiança também no nosso trabalho, né? Então assim, a gente trabalha para vários arquitetos hoje, posso ficar aqui citando vários aqui, mas eu acho que isso faz toda a diferença também para nós. É, porque na verdade o arquiteto, ele cria, ele sonha, e aí o engenheiro vem para executar, né? Exatamente. E executar, e tem muitos projetos às vezes, todos os projetos são viáveis? Ou algum dia, teve alguma vez, chegou e falou, gente, mas isso aqui é inviável, isso aqui só o papel aceita, na prática não dá para fazer. Onde já aconteceu? A minha casa. Ah! Ela é uma casa totalmente diferenciada, no quesito telhado, enfim, né? A gente fez uma casa bem minimalista, até inclusive foi as meninas também da MUSV que fizeram o projeto da minha casa, ela foi um desafio tremendo, porque a gente teve que encaixar em 25 centímetros, telhado, estrutura, telha sanduíche, a parte para captação de água pluvial e do forro de madeira para baixo. Então quer dizer, assim, ele é praticamente enviado à execução, a gente deu um jeitinho nosso aqui, né? E assim, mantivemos a estética do projeto e tudo mais. Claro que a grande maioria, o arquiteto, ele já faz pensando, hoje o arquiteto, ele está muito próximo de nós, né? Da engenharia, do calculista estrutural, a gente faz meio que um grupo junto aqui, então isso facilita muito o nosso trabalho, ele conversa, tem essa conversa conosco, antes de ir para a execução com o cliente, se tem alguma coisa prévia, a gente bate um papo antes. Então isso, eu faço uma triagem também com o cliente e com o arquiteto que ele contrata. Legal. Bom, você falou que a sua casa, por exemplo, uma casa toda minimalista, e na escolha aqui, né, da recepção, da construtora, como é que foi feita essa escolha? Porque eu vejo também que os móveis estão lindíssimos, eles têm aí uma certa pegada minimalista, como é que foram feitas as escolhas? Na verdade, essa escolha partiu muito das meninas, né, da M mais V, juntamente com a Maybee. Então assim, como eu confio bastante no trabalho delas e muito no trabalho da Maybee, pessoal da Castelo, eu deixei a Lavonté das meninas. Eu só cheguei aqui, o negócio estava legal, e depois veio o boleto para pagar, o que é o mais difícil. O resto, na mão delas. Confiança total. Que bacana. Que é assim que eu gosto de fazer com meus clientes. É, eu acho, eu ia te dizer exatamente isso. A confiança é a base de qualquer relacionamento, inclusive da relação comercial, né? Eu acho que essa coisa da confiança, tanto no gosto, no estilo, como até na hora de você fazer um investimento, ela é fundamental, é necessária. Exatamente. É um princípio, né? Então, realmente, a confiança é a base de tudo. Na construção civil, muito, porque quando o cliente chega aqui para fazer o sonho dele, ele está entregando, muitas vezes, praticamente uma vida de trabalho dele. É. Então, quando ele vem e entrega isso na nossa mão, é uma responsabilidade tremenda para nós aqui. Então, a gente trata isso com muito carinho, muito zelo. E, assim, a gente tem cada vez incrementado coisas novas, né? Parceiros bons, como o pessoal da Castelo, dentre outros. Então, assim, isso é muito importante para nós. É isso aí, Matheus. Obrigada pela sua presença. Adorei. Adorei você, a construtora. E os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que traz não só esse ambiente, mas como tudo para deixar a sua casa, a sua empresa ainda mais especial. Os nossos móveis, eles valorizaram ainda mais essa construtora, a D3, que é incrível. Não poderia ser diferente. Eles têm um tratamento totalmente personalizado com o cliente. E a gente conseguiu acompanhar isso na escolha dos móveis para proporcionar mais conforto, mais aconchego, mais sofisticação e mais estilo para o ambiente. Quero agradecer ao Matheus pela oportunidade de a gente ter vindo gravar aqui e quero fazer o convite para vocês irem pessoalmente até a Castelo Móveis conferir tudo isso e muito mais. Tudo para o seu ambiente comercial, corporativo e residencial. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. Música 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 Obrigado.